O Banco Central faz um alerta sobre um golpe para quem tem valores a receber. Criminosos se passam por bancários, enviam falsas mensagens dizendo ser possível liberar dinheiro por meio do Pix. O alerta emitido pelo Banco Central tem a ver com roubo de dados de usuários, principalmente de senhas. Só no mês de janeiro, as ligações para o canal de atendimento do Banco aumentaram quatro vezes. De 150 por dia, passaram para 600. A maioria das pessoas queria confirmar mensagens recebidas que são falsas. Os golpes, via de regra, é um processo que envolve engenharia social, que vai te cativando, vai te trazendo, vai buscando informações pessoais, mas que exige um pagamento. Então, o nosso grande alerta é nunca faça um pagamento para algo que você não sabe o que é. O golpe é aplicado por meio de telefonemas e mensagens via celular e e-mail por pessoas se passando por funcionários do banco. E a fonte do dinheiro seria uma plataforma que mostra os valores esquecidos em contas bancárias. O que muitos usuários não sabem é que, desde abril do ano passado, o sistema de consultas do banco está suspenso. O único canal oficial para falar dos valores a receber é o site. O sistema hoje está suspenso, temporariamente fora do ar, e esse endereço, se você digitar, vai trazer informações sobre o sistema. Então, esse é o único canal, é o canal oficial, o serviço é gratuito e é pela internet. Para evitar cair no golpe de valores a receber, este especialista em tecnologia orienta como o usuário deve agir. Primeiro, verificar os canais oficiais. Então, acessar pelo aplicativo do banco ou pelo site do banco, que esse usuário já está acostumado a interagir. E a segunda dica é sempre duvidar de valores e grandes vantagens que você não está esperando.